Olá pessoal, bom dia! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Nossas lives que acontecem nas quintas-feiras, às 11 da manhã. Sejam todos muito bem-vindos! Bom dia, Eduarda! Bom dia, Carla! Bom dia, Daiane! Lucas, Cíntia, Marlon! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live promovida pela Efect. E, para quem ainda não me conhece, eu sou a Carmen Boaventura. Sou advogada, especialista em licitações e contratos, especialista em direito administrativo, e direito administrativo, atuo aqui na Efect e vou conduzir essa live de hoje com vocês. O nosso tema de hoje é sobre reajuste, repartuação e revisão de preços. E hoje o tema é super instigante, é sempre um tema que nós recebemos muitas dúvidas a respeito disso, principalmente das empresas licitantes, das empresas que têm interesse em rever os seus preços, em rever, em reequilibrar essa equação econômica. E, para tratar do tema, nós temos um convidado super especial hoje, que é o professor João Domingues. Vamos, então, aguardar uns minutinhos para que ele possa entrar na nossa live e, então, dar início ao nosso conteúdo. Bom dia, Luiz! Seja muito bem-vindo! Bom dia, Bia! Já podem enviar os seus aviõezinhos para avisar os seus colegas de trabalho, seus amigos, que a nossa live já começou. Bom dia, Rita! Rita mencionou que ela não tinha perigo de perder essa live. Maravilha, Rita! Nós, aqui da Efect, temos justamente essa intenção de difundir a cada semana um conteúdo relevante na temática que envolve licitações e contratos. Nós sabemos que essa área de licitações está em constante mudança. A cada dia nós temos um novo normativo, notadamente por conta da nova lei de licitações. muitas regulamentações estão por vir e nós, da Efect, temos o prazer de poder, então, realizar essas lives nas quintas-feiras, às 11 horas, para que nós possamos bater um papo, então, e discutir sobre assuntos, afetos a licitações e contratos. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de temas para que vocês tenham dúvidas, né, para que nós possamos conversar, podem enviar também aqui através do direct da Efect. A Efect também tem, para quem não conhece, um canal no YouTube. Inclusive, essa live de hoje ficará gravada aqui no nosso Instagram e também no canal do YouTube. Então, você que não está assistindo ao vivo, pode acompanhar depois essa live gravada. Será de extrema relevância. Além do canal do YouTube, a Efect também possui um blog onde tem bastante conteúdo relacionado a licitações e contratos e artigo específico sobre esse tema de hoje, sobre reajuste, repactuação e revisão dos preços. Então, você que quer se aprofundar no conteúdo de hoje, além de assistir a nossa live aqui com o professor João Domingues, pode conferir também os artigos no blog da Efect. Além disso, não ficamos por aí. A Efect também tem uma newsletter específica assinada por mim com conteúdo atualizado envolvendo licitações e contratos. Então, você que ainda não está cadastrado, mande o seu contato, faça a sua inscrição para receber a newsletter da Efect, porque sempre estamos mandando quinzenalmente conteúdo atualizado envolvendo licitações e contratos. Professor João Domingues, se o professor já chegou, eu peço a gentileza de que se manifeste aqui no site para que nós possamos, então, lhe convidar. Por gentileza. Eu acho que ele já entrou, pessoal. Bom dia, Luana. Bom dia, Angelina. Bom dia, Peter. Bom dia, Osílio. Bom dia, Osílio. Vamos lá começar. Deixa eu ver se eu encontro o professor João aqui. João Domingues. Convite. Estou aqui. Vamos ver, professor João. Bom dia, professor João. Bom dia, Carmen. Tudo bom? Tudo bem. Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje, de quinta-feira, às 11. E hoje vamos tratar, então, sobre um tema tão relevante, né, professor? Que é sobre reajuste, repactuação e revisão de preços. Mas antes de começar, gostaria de apresentar o professor João Domingues, né? Para quem ainda não conhece. Professor João, ele é auditor federal de finanças e controle no Ministério, na CGU, né? Professor na INAP, na Escola Nacional de Administração Pública. Professor também na ESAF, na Escola de Administração Fazendária. É instrutor na CGU. Atua com licitações públicas há mais de 10 anos. Especialista em gestão pública na INAP e em orçamento público pelo ISC. Professor, seja muito bem-vindo. Vamos, então, fazer um grande bate-papo sobre esse tema. E não poderia ter alguém melhor do que você, professor, para tratar disso. Inclusive, foi tema, né, da sua palestra no Effect Experience 2021. Não é verdade, professor? É verdade, sim, Carmen. É um tema que sempre gera dúvidas, né, principalmente na aplicabilidade, né, do previsto nas normas, né? Eu acho que a maior dúvida reside nos casos de revisão, quando você tem uma revisão de contratos e não vem pelo artigo, vamos dizer, na lei, né, 8666, artigo 65 para o 5º, então ela vem por causa de furtudo, força maior, né, que às vezes dificulta um pouquinho uma análise do gestor, do fiscal de contrato, e também na parte de repactuação para saber o que pode ser alterado, né, porque a repactuação, ela já envolve a planilha de custos, né? Eu acho que esses são os dois, dos instrumentos que nós temos de reajuste, revisão e repactuação, talvez sejam os dois que possam trazer um pouquinho maior preocupação, já que o reajuste é a aplicação do índice, né, puramente sobre o valor do contrato. Então, assim, eu entendo que ele não traz nenhuma dúvida quanto à aplicabilidade, né, você tem um contrato que custa 100, o reajuste, o índice acumulado nos 12 meses, são de 5%. Então, você vai para o contrato 5% de 100, que é 5, então o contrato vai para 105. Então, assim, não temos muita dúvida em relação a isso, a aplicabilidade. Agora, para a repactuação e revisão, eu entendo que ainda gera muita dúvida nos operadores. Verdade. Inclusive, vocês que estão entrando, né, não param de entrar, pessoas aqui na nossa live, professor, porque referência, ó, professor, o GC Licitações falou, grande João Domingues, referência em tudo relacionado à planilha. É verdade, sem sombra de dúvida. Obrigado. O professor, sempre que vem falar aqui conosco na Efect sobre esse tema, sempre tem uma grande audiência e são enviadas muitas dúvidas, né, então, vocês se apresentem aqui, se são membros da administração pública, se são empresas, e vão colocando as dúvidas para que nós possamos debater, né, professor? E, para iniciar esse tema, eu vejo que do lado da, logicamente, nós vemos também essa polêmica do lado da administração, mas, notadamente, nas empresas, cria-se uma confusão entre as nomenclaturas, né, em verdade, entre os institutos. Alguns falam que é reajustamento no gênero, e daí envolve reajuste, incentivo estrito, repactuação, e a revisão seria, então, a área extraordinária. Alguns chamam de reequilíbrio econômico-financeiro como revisão do contrato. Então, professor, para começar, vamos apenas falar um pouquinho sobre essa nomenclatura, e, na verdade, muito mais do que falar da nomenclatura, falar qual que é a natureza desses institutos, né, o que eles significam e quando eles devem ser aplicados. Por gentileza, professor. Então, antes da gente ir para a definição, porque a definição, pela definição, Carme, eu acho que ela pode ficar um pouco vaga. Normalmente, a gente tem o reajuste, né, e ele se aplica em contratos em que houve perda, né, de poder aquisitivo em virtude de uma inflação. Normalmente, o reajuste, o reajuste mesmo, no sentido estrito, ele vem a partir da aplicação de um índice, e, normalmente, ele incide em contratos sem dedicação exclusiva de mão de obra, se a gente considerar as orientações normativas da AGU vigentes, se a gente considerar a IN-5 de 2017, ou se a gente considerar o decreto 9507 de 2018, se a gente pega em contratos sem dedicação exclusiva de mão de obra ou em contratos onde não há predominância de mão de obra. Ou seja, é um contrato em que você, quando ele é sem mão de obra exclusiva, é que você não tem empregado alocado de forma integral lá no seu órgão, cumprindo uma jornada. Quando eu digo integral, não é uma jornada de oito horas de trabalho. Poderia ser integral quatro horas, trabalhar de oito a meio-dia, jornada dele, quatro horas, jornada tempo parcial, quatro horas, já seria com dedicação exclusiva de mão de obra. então, quando você tem um contrato sem mão de obra exclusiva, é que ele não fica alocado lá. Então, você tem um exemplo, por exemplo, na CGU. A CGU tem um contrato de manutenção de elevadores. Então, tem uma empresa contratada, então, essa empresa faz manutenção preventiva, preditiva e corretiva. E lá vai fazer isso, a corretiva, quando houver demanda, e a preditiva e a preventiva nos períodos que devam acontecer. Então, quando acontece isso, hoje pode o João, amanhã o Pedro, depois o Paulo, não existe uma locação da mão de obra. Agora, tem contrato em que o mesmo contato de manutenção de elevadores e determinados órgãos, eles são com equipe residente. Você está em um hospital, você não imagina que não vai ter uma equipe residente para manutenção de elevador. Por quê? Normalmente, sendo cirúrgico, é no último andar, você precisa transportar paciente e não pode dar pane no elevador. Você não pode ficar com o elevador parado até chamar a empresa. Então, alguns contratos, às vezes, com o mesmo objeto em outros órgãos, eles estão com dedicação exclusiva de mão de obra. Se estão com dedicação exclusiva de mão de obra, eu já deixo de observar o quê? O reajuste. Eu já observo a repactuação e ela se aplica aos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra e esses contratos de dedicação de mão de obra, ela tem uma planilha, uma planilha muito descritiva dos custos encorridos naquela contratação. Então, pegando como modelo a planilha da IN5, lá no anexo sétimo D, seis módulos. Então, tem o custo da remuneração, temos o custo das férias, décimo terceiro, os encargos trabalhistas evidenciários, temos os custos da convenção coletiva, custos de rescisão, reposição de profissional ausente, os insumos, materiais, uniformes, equipamento e o BDI. Essa planilha é muito descritiva. Então, eu tenho uma planilha. Como é que a gente equilibra o contrato em contratos com dedicação exclusiva de mão de obra? com a repartuação, pegando as alterações da convenção coletiva de trabalho, normalmente, o pino salarial, o auxílio alimentação, algum outro insumo, auxílio creche, auxílio funeral, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e altera isto na planilha de custos. Então, nós temos essa distinção. O reajuste, ele se aplica aos contratos sem mão de obra ou sem predominância e a repartuação, depois de falar da novidade, se aplica aos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra. Só que tem contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, que aí é o detalhe, que tem insumos, materiais, uniformes, por exemplo, serviços de limpeza. Então, eu tenho que corrigir os insumos. Como a gente corrige esses insumos? Por reajuste. Então, num contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, eu tenho a repartuação para corrigir a mão de obra e eu tenho o reajuste para corrigir os insumos, materiais e, por exemplo, uniformes. E agora, a revisão. A revisão onde não se enquadra nenhum dos dois. Na lei 8666, está lá no artigo 65, na nova lei, está lá no artigo 124 e o outro artigo, acho que não sei se é o 135, não lembro de cabeça, 134? 134. 134, né? Ela não está muito na cabeça ainda. E o que acontece? Ele vai acontecer em dois momentos. O 652D vai contar a força maior, é a área extraordinária, a força maior, vai falar de casos fortuitos, eventos da natureza. E o 65, parágrafo 5, vai falar basicamente do fato do príncipe, uma alteração de base de cálculo, uma alteração de alíquota, uma alteração. Onde o estatal interfere? É uma alteração de tarifa de ônibus, a criação de um tributo, a extinção de um tributo. Recentemente, agora, nós tivemos a extinção da contribuição social. No passado, tivemos a criação e a extinção da CPMF. A alíquota do FGTS figurou entre 2001, eu acho, e 2006, um 8,5%, depois voltou para 8%. Então, são mais relacionados a essa parte de mudança de base de cálculo, alíquota, e criação e extinção de tributo e tarifa. Basicamente, está ali em contratos de serviços terceirizados. Mas também se aplica aos outros contratos. Aí, em um caso concreto, é até uma recomendação do TCU, que as revisões, elas devem ser analisadas no caso concreto. Eu não faço se vou dar ou não. É caso concreto. Inclusive, a revisão diferencia do reajuste e da repactuação, e a nova lei traz isso. Aí, você vai me lembrar qual é o artigo, não sei se é o 130, parágrafo. Também não dá para a gente gravar tudo, não é, professor? A nova lei de lição é uma lei com pactos. 200 artigos, alguns a gente consegue. É, mas eu acho que é o 130, não, não é o 130, ele é o 133. Ele estava ali perto, né? Tem a ver, a gente grava dentro do capítulo, né? Mas a gente não grava ele. É que você pode ter, aplicar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, junto à empresa, somente por termo de apostilamento. a empresa solicita o reajuste, a empresa solicita a repactuação e a administração, após analisar, concordando, ela já emite o termo de apostilamento e encaminha para a empresa. A empresa não precisa assinar nada. Agora, a revisão não, a revisão, ela envolve já uma análise jurídica, né? Então, necessita de termo aditivo. Então, o artigo 133, o inciso primeiro, você vai ver que ele não vai dizer, acho que não é o 133, não. Acabei falando o artigo errado. É o 136. Ele não vai dizer no inciso primeiro da revisão. Ele vai dizer, o registro que nunca caracteriza a alteração do contrato pode ser realizado por simples apostila, dispensada a celebração em termo aditivo, como nas seguintes situações. Inciso primeiro, valor, a alteração do valor contratual para fazer fácil reajuste ou repactuação de preço. Ele não cita a revisão. Então, o órgão não pode fazer revisão por termo de apostilamento. O órgão pode fazer reajuste e repactuação por termo aditivo? Pode. Quem pode mais, pode menos, né? Então, você não pode fazer a revisão por apostilamento, mas pode fazer reajuste e repactuação por termo aditivo. Maravilha. Nossa, o professor já começou a live com um monte de informações relevantes, né? E só para a gente trazer e pensar algumas que o professor mencionou, eu acho importante trazer também a base para o professor constitucional do que seria é o que fundamenta todos esses pedidos, né? Seja de reajuste, reequilíbrio, repactuação. É importante dizer que, na verdade, surge o direito da empresa quando existe um desequilíbrio, né? O professor usou até esse exemplo lá no Effect Experience 2021. Existe uma balança, né? Entre a prestação do serviço, a entrega do bem pela empresa e a efetiva contra a prestação da administração com o efetivo do pagamento. Porém, essa balança precisa estar equilibrada, né? Os preços precisam estar condizentes com a realidade. E aí, quando surge o desequilíbrio, é que surge esse direito, né? Outro aspecto importante que o professor mencionou é essa questão de termo aditivo e apostilamento. Aí seria bem relevante para o pessoal que está aqui na live da administração pública. Identifiquem-se, coloquem aí de onde vocês são, se vocês são da administração, se são empresas, licitantes, e mandem também suas dúvidas aqui no chat, é importante para que nós possamos debater. Agora, no início, o professor João já comentou aí dos três institutos, né? Do reajuste, falou as principais características, né? Do reajuste, da repartuação e da revisão. Inclusive, professor, acho que o mais importante e a dúvida que mais vem aqui para nós da Efect é o que mudou nesses institutos, né? Porque nós sabemos que houve, que existia a previsão lá na 8666, na Instrução Normativa 05, e veio, então, a nova lei de licitações, né? Nós sabemos que hoje, hoje, nós temos, então, uma convivência entre os regimes jurídicos, mas o que a nova lei de licitações trouxe de relevante no que se refere ao tema de reajuste, repartuação e reequilíbrio? Nós sabemos que tem muito assunto para falar nessa live, já que falamos um pouco das características desses institutos, a nova lei inovou, ela trouxe alguns trechos da instrução normativa, ela manteve praticamente as mesmas características, houve uma mudança drástica, conta um pouquinho aqui para nós, o pessoal já está aqui se identificando, empresa licitante, Tribunal de Contas do Distrito Federal, André Luiz, Cianorte, empresa licitante, tem o pessoal do Paraná também, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, professor. Então, Carme, a base legal, vamos dizer assim, constitucional da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é o artigo 37, inciso 21, que diz que mantidas as condições da proposta. Então, a proposta apresentada, homologada no certame, ela tem que se manter equilibrada, equilibrada não é o mesmo valor, é o que você falou, aumentou o custo, um ônus da empresa, vai ter que se equilibrar do outro lado. Isso é tão interessante, porque tinha algumas orientações jurídicas que diziam que se não houvesse no contrato a previsão de reajuste ou repactuação, para revisão não tinha essa dúvida, como ele é um fato extraordinário, isso é contratual que precisava ter. Mas, se não tivesse, não poderia conceder o reajuste a repactuação. Aí é uma coisa até muito interessante, eu não sou da área do direito, mas vale para pensar que lá na lei 866, no artigo 40, tem as clausas obrigatórias de edital. No artigo 55, traz as clausas obrigatórias do contrato, e lá tem a previsão do reajuste, do equilíbrio econômico financeiro do contrato. Quer dizer, se o órgão suprime, não observa aqui é uma cláusula obrigatória, tira o direito da empresa, mas espera aí, o edital pode ser maior que a Constituição? Aí teve algum enfrentamento em relação a isso? Aí, recentemente, e recentemente são 5, 6 anos, o Tribunal de Contas da União, ele se posicionou em relação a isso, disse que se cabe reajuste ou cabe repactuação e não há previsão, que se celebre um termo aditivo para trazer essa previsão. Orientação normativa da AGU, saiu um parecer da AGU também com isso, acho parecido número 4 de 2019, trabalhando isso, e isso foi uma mudança de entendimento que já impactou na nova lei, fazendo já o gancho. Por quê? A nova lei diz assim, eu tenho que prever reajuste em contrato independentemente do prazo de vigência contratual. E por que isso? Porque o reajuste ele tem como marco legal e a repactuação também 12 meses. Se você olhar na lei 10.192 que regulamenta esse reajustamento de contrato, ele vai dizer que o marco legal é 12 meses a contar da data da apresentação da proposta ou do orçamento que essa proposta se refere. Se eu tenho um contrato sem mão de obra, seria pela legislação vigente, mas não pela nova lei, o reajuste aplicado a partir da data da apresentação da proposta. Ou seja, da data da sessão pública. Ocorreu a sessão hoje, um contrato com mais de 12 meses, eu teria um reajuste na data de hoje daqui a um ano. Ou seja, hoje ele é 24. 24. 24 de fevereiro. Então, em 24 de fevereiro de 2023 eu teria um reajuste. Quando você fala do orçamento que a proposta se refere, 12 meses é contrário da base que ele utilizou para o laboral do orçamento. Então, se eu faço uma licitação em dezembro e a categoria tem uma data base em janeiro eu apresento a proposta em dezembro de 2021 com a data base de janeiro de 2021. Só que quando chega em janeiro de 2022 já tem a nova convenção. Então, às vezes eu não tenho nem um mês de contrato com o autor repactuando. A nova lei mudou isso um pouquinho. Ela diz o seguinte, para os contratos de reajustamento independente do prazo de vigência contratual eu tenho que prever o índice e posso até nesse caso a nova lei também nova em relação a isso eu tenho que prever mais de um índice e pode ser aí que acontece voltando a nova lei diz que independentemente do prazo de vigência contratual eu tenho que prever o índice e posso prever mais de um índice pode ser que naquele contrato eu tenha insumos que tenham cesta de preços diferentes um já posso ir pelo IPCA um posso ir pelo ICC GPM depende do objeto do contrato e por que isso? Porque para esses tipos de contrato a lei mudou a referência não é mais 12 meses da data apresentação da proposta é 12 meses a contar da data de elaboração do orçamento o que acontece? A administração elaborava um orçamento em março aí vai fazer uma licitação em outubro e um contrato de 8 meses pare para pensar que vou chegar 12 meses e como o contrato não tinha 12 meses de vigência não teria direito ao reajuste a empresa ela já tinha que fazer uma proposta já às vezes muito mais acima que seria aquele valor na época porque ela vai executar o contrato já depois de 12 meses e sem ter reajuste para ela não perder porque imagine só um contrato de manutenção que você tenha um custo hoje que às vezes é muito pela convenção coletiva eu faço uma base eu faço às vezes eu faço hoje uma proposta em março a convenção é em janeiro aí eu celebra em outubro em janeiro tem uma outra convenção e você quer fazer um reparo um contrato de escopo e vai ser 6, 8 meses mas eu vou ter mais de 12 meses da elaboração do orçamento em algum momento vai estar defasado então a lei ela corrige isso então o órgão vai ter que indicar eu entendo isso no seu edital em termos de referência de quando é que é o que a elaboração do orçamento principalmente em contratos que não tenham predominância de mão de obra para a empresa poder se situar na proposta dela e saber quando que ela vai fazer a correção quando ela tem direito a correção porque ela pode apresentar uma proposta fazer um orçamento em março fazer uma proposta em outubro e ela já sabe que no próximo ano em março ela já tem reajuste independente do contrato ter 12 meses então isso aí foi uma das principais modificações em relação ao reajuste que veio trazer o que todo um um sentido para para a aplicação do reajuste mas isto não se aplica nos contratos com mão de obra que manteve a regra a lei 1433 manteve a regra esculpida na IN5 que a maior parte dessa execução de contrato de repactuação veio da IN5 que o reajuste mantém a data de apresentação da proposta então num contrato com dedicação exclusiva de mão de obra vamos pensar assim eu tenho o que? um reajuste do dia que ele apresenta a proposta diferente do outro tipo de reajuste de um contato de escopo de um contato sem mão de obra ou sem predominância em mão de obra e a repactuação mantém o entendimento da data do orçamento que a proposta se refere então a lei ela já inovou no marco legal para o reajuste mas não para qualquer reajuste para os reajustes exceto os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra perfeito essa mudança legislativa que está no artigo 25 parágrafo 7 professor é muito relevante inclusive gostei que você mencionou aqui na nossa live porque eu vi que tem empresas aqui participando também e a lei menciona ela está é para se referir da data do orçamento e como que a empresa por exemplo vai saber quando que a administração elaborou esse orçamento ela vai ter que colocar se ela não colocar eu vou ter que perguntar as pedidas de esclarecimento durante o chat durante publicou hoje eu já boto lá que dia que você elaborou o orçamento exatamente exatamente até porque o licitante tem o direito de requerer mas é preciso que isso esteja expresso porque senão como que a empresa vai saber quando é que ele tem direito então é muito interessante isso e causa às vezes impacto maior se o orçamento for do tipo sigiloso então eu falo e aí e aí para onde eu vou de onde quando que ela fez isso e aí e falar fazer é a última atualização de preço dentro do processo então ela pode ter feito uma ela pode ter feito levantamento em março mas vai fazer a licitação em outubro aí ela desconfia que o preço pode ter mudado em setembro ela atualiza os valores faz nova então mesmo que mantenha o valor de de março a última manifestação de conferência foi setembro então é setembro então isso tem que estar demonstrado no processo e eu até entendo que a empresa para fins de pedir reajuste quando ela estiver contratada ela pode pedir acesso ao processo para se certificar da data perfeito e aí um ponto de atenção para você que a empresa que está assistindo o professor está entregando o ouro aqui viu pessoal notifiquem aí seus é verdade muitas pessoas desconhecem na verdade uma interpretação que deriva da nova lei de licitações e que as empresas precisam estar atentas porque se houve essa mudança um detalhezinho ali na norma mas que na prática ela vai implicar em um ponto de atenção para as empresas sem dúvida e o nosso chat aqui professor está bombando de perguntas tem gente pedindo três horas de live porque realmente é um assunto muito interessante que suscita dúvidas e eu queria se possível compartilhar contigo algumas que foram trazidas aqui no nosso chat do instagram tem sobre revisão de preços na época da pandemia mas eu queria saber uma especificamente sobre deixa eu só ver aqui teve uma mais recente bom dia pode repetir qual a lei Albino a lei que nós estamos falando é a nova lei de licitações a lei 14.133 de 2021 especificamente nós falamos do artigo 25 parágrafo 7 que traz a inovação que o professor acabou de explicar o Matheus pergunta aqui professor ele pode solicitar reajuste mesmo depois de receber a ordem de compra do órgão vamos lá ele está falando de que de uma execução de uma ata é essa é a dúvida que sempre vem também viu professor é possível reajuste na ata de rede de preços ou somente no contrato é um tema e uma pergunta que sempre aparece por aqui né é isso aí a nova lei 14.133 ela já resolve esse problema mas qual era o artifício que a gente usava antes e tem até aparecer da AGU sobre isso que você não reajusta a ata porque o decreto 7892 ele não permite acho que os artigos 17 a 19 aumentar o valor registrado só permite diminuir mas permite você fazer a alteração durante a execução do contrato e é uma coisa muito interessante porque tem dois efeitos isso primeiro é para inglês ver eu não posso mexer aqui mas onde eu vou pagar eu vou ter que atualizar né desde que aconteça isso e segundo que a atriz de preço ela não atualizou o contrato atualizou mas o que acontece ela serve de parâmetro para pesquisa de preço então ela já vai induzir de forma equivocada algum 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 preço então não deveria se vedar hoje você pode fazer as alterações na na própria ata o parecer da GU ele também é de 2019 não sei se é o 6 ele fala que é o seguinte no momento que você está executando a ata de registro de preço e você tem um contrato pode ser até a nota de empenho quem fosse contrato se implementar os 12 meses aí tem que voltar para a legislação antiga 12 meses a contada a apresentação da proposta ou 12 meses a contada a data do orçamento se refere a empresa tem direito ao ao reajuste ou a repactuação aí respondendo a pergunta cheia do Albino independente da ordem de ter mandado a ordem de serviço quando se efetua o pagamento eu já vou estar efetuando eu vou receber já passados 12 meses então tem que para mim teria que atualizar independentemente de a ordem ter vindo antes porque assim você implementa durante a execução do contrato se for um serviço de escopo se for um serviço de escopo eu particularmente entendo que você tem que olhar o cronograma físico financeiro verificar o que está faltando e atualiza dali para frente o que você já atualizou você já executou você já recebeu ele não sofre atualização então você não atualiza o valor inteiro do contrato simplesmente é o que está faltando se é um contato de serviço continuado não faz diferença se for mensal agora se for um objeto em que você tenha uma revisão repactuação e aquilo vai impactar na atuação da empresa em fornecer de prestar de entregar do preço independente da ordem de serviço ela teria que ter o equilíbrio econômico financeiro do contrato perfeito professor e as dúvidas estão subindo aqui pessoal só para vocês ficarem tranquilos as dúvidas que nós não conseguimos sanar aqui nós iremos responder também vocês podem mandar no direct aqui do Instagram da Efect nós teremos o prazer de respondê-los a respeito desse tema inclusive lembrá-los de que além da palestra do professor João Domingues no Efect Experience 2021 foi incrível né professor a participação foi boa demais foi incrível nós temos também artigo no blog da Efect você que ainda não conhece dá uma passadinha lá no blog da Efect no canal do YouTube que a gente sempre está passando conteúdo atualizado e tem muita coisa sobre esse tema de reajuste repactuação e reequilíbrio também material do professor João né relacionado a esse tema mas professor tratando especificamente de falando da nova lei de licitações ainda né que é o que é o que nós estamos mais tratando né se houve realmente novidades se houve muito trecho da IEM 5 copiado enfim né similar copiado não similar né na nova lei de licitação mas tem um assunto um item que se refere o seguinte a repactuação na nova lei ela pode ser aplicada apenas para serviço com dedicação exclusiva de mão de obra ou também com predominância de mão de obra né o senhor menciona em diversas passagens dessa live essa questão dessa expressão predominância de mão de obra se puder falar um pouquinho sobre isso seria interessante aqui para o pessoal entender deixa eu me socorrer aqui do decreto 9507 que ele revogou o decreto 22 2271 né ele revogou o decreto 2271 e ele traz enquanto o professor está olhando podem mandar suas perguntas que o pessoal da EFECT está anotando para que a gente possa respondê-los também tá porque nós sabemos que esse tema é realmente palpitante o professor é incrível ele tem uma didática assim fantástica e nós estamos aproveitando aqui para aprofundar esse conhecimento com ele hoje o decreto 9507 ele traz no artigo 13 parágrafo segundo vai tratar o artigo 13 da reajuste fala assim nas hipóteses que o valor dos contratos de serviço continuado seja predominantemente preponderantemente formado pelos custos de insumos poderá ser adotado o reajuste que trata esse artigo o decreto 9507 o que ele quer dizer com isso que mesmo mesmo é que eu tenha um contrato porque o artigo 13 faz assim nas hipóteses que o valor dos contratos de serviço continuado seja preponderantemente formado pelos custos de insumo ou seja eu poderia ter um contrato com dedicação exclusiva de mão de obra mas o custo desse mão de obra é muito pequeno e o maior valor é o insumo eu não faria a leitura ainda é essa não faria uma repactuação eu faria aplicação de reajuste aí a lei parece que ela olhou isso aqui e falou o seguinte olha então o artigo 13 está aqui no decreto ele migrou com a seguinte leitura para a nova lei os contratos sem dedicação exclusiva de mão de obra ou sem predominância de mão de obra você entenda que a predominância seja o que os insumos o que que seria predominância o custo o custo surgiu surgiram algumas dúvidas como que se caracteriza predominantemente insumos ou predominantemente mão de obra é o custo é você olhar no contrato o custo o contrato custa 100 o maior custo dele é com mão de obra ou é com insumo o maior custo é com mão de obra então esse contrato ele é preponderantemente com mão de obra então ele não é uma dedicação exclusiva João cita exemplos olha nós temos vários contrato de helpdesk ele normalmente ele é sem ele é prestado sem dedicação exclusiva a empresa às vezes aloca nas suas próprias instalações os seus empregados para poder fazer o atendimento 0800 chame aqui para resolver alguns problemas mas o custo desse contrato é o que predominantemente mão de obra contratos de TI com pontos de função e mais recentemente a gente pode falar eu estava conversando contigo anteriormente o impacto dos contratos de facilities que é regrado pela lei 14.011 de 2020 em que eu até sugiro lá no portal LC tem um artigo do professor Rafael se você não tem ele aí eu posso te passar para você disponibilizar o Rafael trata em linha geral que seria facilidade é você entregar toda a tua prestação de serviço para uma empresa gerir ela vai gerir limpeza vai gerir portaria recepcionista cooperagem você não ela vai dizer na proposta dela quantos empregados ela vai colocar quantas horas a gente tem que trabalhar por dia então por exemplo um serviço de limpeza ela faz o seguinte tem uma galera aqui que vai trabalhar o dia inteiro mas tem uma outra galerinha que vai chegar vai trabalhar de manhã e vai colocar ela em outro contrato então você não tem uma mão de obra exclusiva nesse contrato pode ser que o órgão contrate alguns com mão de obra o grande detalhe é a tal da responsabilidade subsidiária como é que eu trato isso dentro do meu contrato pode ter conta vinculada ou não mas em tese é um tipo de planilha que não é a planilha de dedicação exclusiva de mão de obra só que pare para pensar quando você fala que a repactuação é com os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra aí vamos pegar um exemplo que é o o helpdesk a empresa vai ter que apresentar a proposta dela para mim igual a planilha da IN5 por quê? mesmo não sendo com dedicação exclusiva de mão de obra porque esse contrato ele é preponderantemente com mão de obra o custo maior dele é mão de obra então ele vai ter o que? repactuação então eu vou lá e mexer onde? no salário vou mexer lá no auxílio alimentação eu vou mexer na na nos insumos plano de saúde odontológico seguro de vida vou mexer ali então eu vou precisar da planilha aí é muito interessante que a gente tem outros insumos dentro dessa planilha que não se relacionam com a repactuação que seria a tarifa de ônibus e você e você teria os os outros insumos por exemplo uniforme vamos pensar assim é mas pare para pensar se é um contrato sem dedicação exclusiva de mão de obra essa empregada normalmente ela não está alocada só para você ela está alocada para vários contratos mas o custo dela para você é preponderantemente mão de obra então a gente não corrige mesmo tendo na planilha esses itens a gente não corrigiria os insumos nenhum vale 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 transporte mas os insumos de convenção coletiva por força de ser repactuação nós deveríamos corrigir então as empresas que participam ou participar da licitação pela 8 pela 14133 desculpe ela vai ter que apresentar a proposta em forma da IN5 hoje ou o modelo que o órgão utilizar estou falando do IN5 para os órgãos federais mas por que? porque esse contrato não é reajuste é repactuação esse contrato não vai ter reajuste não vai ter não vai ter revisão a não ser que a revisão a não ser que tenha alteração de base de cálculo de uma lita aí sim aí pode ter uma revisão pode mas tarifa de ônibus ela não entra nesse cenário e até é bom você ter uma planilha assim porque principalmente para revisão você vai fazer isso por exemplo você tem um contar de eu falei de pontos de função em TI é a mesma coisa então vai ter que ter uma adaptação dos modelos de planilha em que pese não ser com dedicação exclusiva de mão de obra eles são preponderantemente mão de obra aí eu tenho que fazer a repactuação muito interessante esse desdobramento professor muito boa essa relação inclusive com os contratos lá de facílis e se puder disponibilize para nós sim para que nós possamos passar esse artigo adiante o professor Rafael Sérgio ele fala muito bem sobre esse tema de facílis então é sempre bom que as empresas estejam atentas também em relação a esse tema até porque com o advento da nova lei de licitações eu percebo que houve uma confusão em relação a todos os temas obrigada professor já compartilhou aqui eu vou compartilhar com o pessoal todos esses temas afetos a licitações e contratos com o advento da nova lei de licitações surge então a necessidade tanto da administração pública quanto das empresas de aperfeiçoarem seus conhecimentos de aprender mesmo e é por isso que nós da EPECT temos essa preocupação de disseminar esse conteúdo para que nós possamos então lá em 2023 estarmos um pouco mais seguros diante dos desobramentos e das interpretações dessa nova lei inclusive ainda falando da nova lei de licitações já pegando o gancho professor tem um aspecto também que a menção expressa a necessidade da administração pública responder que eles têm prazos de resposta para pedidos de reequilíbrio econômico e repactuação que nós falamos aqui de revisão e repactuação e aí poderia falar um pouquinho desse quesito professor porque é interessante inclusive para as empresas que eu vi que parece que é a maioria do público-alvo aqui da nossa live de hoje que é relacionada a essa essa menção expressa dos prazos que a administração pública tem para responder esses pedidos Perfeito eu só queria fazer assim não é lá em 2023 é aqui já está chegando exatamente é muito rápido então assim a capacitação ela é tanto dos servidores dos agentes públicos mas também das empresas poderem entender a forma de funcionamento o Carmem se você para para pensar a IN5 de 2017 ela já trazia um prazo de 60 dias para análise da repactuação aí eu vou dizer na minha condição de auditor era um prazo que normalmente não era observado e aqui eu até queria fazer até se eu pudesse fazer uma orientação é que acontece o que acontece é o seguinte a administração confunde um pouco a concessão da repactuação com o pagamento da diferença da repactuação eu costumo orientar nos cursos que eu dou que a repactuação ela tem que ser dividida em dois momentos bem distintos o primeiro momento é do reconhecimento da empresa do direito da empresa então esse reconhecimento eu vou reconhecer então eu vou fazer o que apostilar ou se o órgão fizer termo aditivo termo aditivo a partir deste momento o contrato já começa a vigorar com o valor atualizado então dali pra frente eu já pago com o novo valor aí a outra coisa é o quanto que eu devo para a empresa em termos de atualização em virtude da repactuação isso é um segundo cenário que não demanda esperar que não demandaria eu fazer antes o apostilamento eu posso fazer o apostilamento não preciso primeiro calcular pra dizer a primeira coisa é reconhece direito pra quanto vai o contrato era 100 vai pra 110 então a partir de hoje 110 então já vou pagar agora era 100 passou pra 110 nós estamos em março por exemplo retroagiu a janeiro qual é a diferença que eu tenho que pagar para a empresa aí essa diferença a empresa tem que comprovar que ela pagou a diferença de salário que ela pagou a diferença de auxílio alimentação que ela pagou depois ela acertou os depósitos de FGTS e NSS ela comprovou isso beleza essa diferença deu em dois meses 15 mil reais desses 15 mil reais tem as retenções tributárias normais que vão acontecer sobre os 15 mil reais e vão de repente ver a conta vinculada vai provisionar em conta vinculada o restante da empresa e essa análise ela pode demorar um pouquinho mais tá mas dentro seria dentro dos 60 dias hoje pela lei ela é 30 dias eu não sei se a lei se isto estando na lei vai mudar algum cenário dentro da administração porque a administração às vezes não tem gente para analisar pessoas qualificadas são muitos contratos e ao mesmo tempo a concessão da repactuação implica em orçamento então muitos órgãos não tem orçamento mas para isso eu não tenho orçamento como é que eu tenho um contrato então eu vejo muito disso agora qual é a minha sugestão tem um prazo infralegal que é de 60 dias na IEN e um prazo de 30 dias para análise da nova lei partes ultrapassado este prazo sem manifestação da administração sem que fosse por culpa da empresa a empresa entregou todos os documentos para mim já vai ensejar atualização financeira porque já está em débito comigo então já aplico a regra da atualização na realidade é até um tipo de equilíbrio porque assim a empresa está me devendo vai pagar quando então eu entendo se ultrapassa o prazo legal ou eu até falava isso na IEN ultrapassou para o passado 60 dias não fez nada e eu não tenho culpa nenhuma como empresa então eu vou ter que pedir atualização desses valores quando isto acontece na administração tem que autoridade superior avaliar o cenário porque essa atualização demanda o que avaliar qual foi a origem se foi a origem suposa da administração de não de não proceder a atualização dos valores da repactuação essa responsabilidade pode cair de forma pessoal em algum agente então o que eu entendo é 30 dias 60 não vai fazer tanta diferença porque a repactuação falando assim quem trabalha com planilha sabe você faz em um dia um dia você faz tudo mas o que acontece o efeito prático vai mudar alguma coisa para mim se não cumprir o prazo estaria sujeito a atualização de valores por descumprimento porque a partir dos 60 dias ou 30 dias eu já teria que fazer o que? já estar com os valores para poder pagar atualizado para a empresa é uma obrigação da administração perfeito valiosíssima essa sua pontuação professor e só para a gente fechar porque faltam poucos minutos para finalizar a nossa live mas antes mesmo de falarmos de prazos expressos ou não na nova lei de licitações e também aquela questão da previsão antes da nova lei mas eu acredito isso é importante e aí o professor fez um destaque singelo quando mencionou desde que a empresa apresente os documentos na prática professor eu também vislando isso é de que muitas vezes a empresa tem o direito mas eles não sabem demonstrar isso para a administração e aí reclamam muito porque não foi recebido não foi acatado o seu pedido então acho que é importante nós pontuarmos isso também é direito da empresa licitante mas é preciso que a empresa saiba demonstrar esse nexo de causalidade porque senão como que a administração pública terá subsídios para efetivamente conceder né professor é pare para pensar na fala que eu fiz a análise do direito da empresa de conferir o direito à empresa é somente a nova convenção e a planilha está aqui não precisa de mais nada analisou concordou já faz o termo de apostilamento daqui para frente paga o valor novo agora para trás o que que alterou alterou salário então a empresa tem que demonstrar que pagou a diferença de salário aos empregados alterou auxílio alimentação que ela pagou a diferença de auxílio alimentação que ela depositou a diferença de FGTS e NSS na conta do do trabalhador então essas são as quatro informações que eu preciso o restante não tem tanto impacto assim porque aí são direitos que a empresa tem que repassar para o empregado tem que estar depositado lá no FGTS tem que estar recolhido lá na previdência tem que pagar a diferença de piso o piso foi de 1.500 para 1.600 durante três meses então tem que pagar 300 reais para ele comprovou isso então essas são as informações que a empresa tem que repassar para no caso da efatuação e o que houve também recentemente falando da pandemia que ainda estamos vivenciando diz respeito ao impacto disso nos pedidos de revisão porque muito embora alguns fornecedores tenham sofrido bastante em relação a variação dos custos de suas propostas eles percebem que houve uma dificuldade em relação a esse pedido muitos pedidos foram negados porque não houve demonstração e materialidade desse subsídio para a administração então muito embora houve o direito eles não conseguiam demonstrar de fato que precisavam dessa revisão contratual isso é tão complicado porque assim é o que eu falei para você o reajuste não tem problema a repactuação um pouquinho mas o grande detalhe é a revisão quando você vem com uma variação excessiva de custo e aí Carmen é análise no caso concreto as variações que nós temos como que você diz que aquele valor ultrapassou o limite esperado porque quando você faz uma proposta essa proposta ela vale por um determinado período você considera todo o cenário de mercado do momento que desequilibra tem que desequilibrar dentro do que você previu então às vezes você vai comprar vai fazer uma importação por exemplo hoje qual é o valor do dólar então você almeja ver o dólar hoje faz uma projeção para ele daqui a 6 8 meses para você poder fazer a sua proposta mas faz a proposta considerando a projeção de 8 meses mas o dólar ultrapassa a projeção do banco central ultrapassou dentro daquele período de execução de contato poderia ensejar a revisão sim mas como é que se faz a análise caso concreto de que maneira o que era previsto hoje está a 5 era previsto em 8 meses chegar a 5 e 50 então eu sei que a previsão era 5 e 50 ele chegou a 7 então peraí ultrapassou algo que não era esperado então a minha revisão não é de 5 para 7 a minha revisão é de 5 e 50 para 7 porque esse é o impacto que trouxe e até 5 e 50 eu sabia que poderia chegar e eu faço a minha proposta de 5 e 50 então é por isso que a revisão é muito no caso concreto aí considerando o cenário de pandemia tem que ver o quanto que os fornecedores matéria-prima quanto aumentou a indústria automobilística então assim tem que procurar demonstrar de onde vem o aumento excessivo que está impactando no preço não é uma tarefa muito fácil para demonstrar e para quem analisa também por exemplo por exemplo você às vezes vai comprar alguma coisa que vem embalado papelão se você botar aí no google papelão papelão subiu não sei quantos 200 300% isso impacta no custo mas quanto que isso impacta no meu no meu serviço papelão está caro perfeito entendeu exatamente e aí cabe a cada empresa licitante demonstrar efetivamente a variação desse custo e se realmente não foi um custo previsível como no exemplo do professor aí realmente cabe uma análise da administração para que seja então reequilibrada essa balança mas professor nós gostaríamos de te agradecer muitíssimo pela sua presença aqui na nossa live de hoje foi uma live incrível repleta de conhecimento eu tenho certeza que todos que passaram por aqui aproveitaram muito da live teve um pessoal que falou que queria três horas de live porque realmente para falar desses três institutos uma hora é muito pouco e por isso que nós disponibilizamos também materiais extras em relação a esse assunto tanto no blog da Efect como no canal do YouTube temos essa live aqui de hoje que ficará gravada aqui no Instagram da Efect e também no nosso canal do YouTube temos também a palestra do professor brilhante na Efect Experience 2021 e é isso o importante é que nós estejamos sempre abertos ao conhecimento né professor hoje em dia em licitações não tem como a gente dizer que sabe tudo porque a cada dia muda e nós precisamos estar atentos a essas mudanças para poder conduzir as nossas licitações na verdade com certeza pegar como referência alguns artigos algumas obras literais para poder olhar poder tirar dúvida consultar né então faz toda a diferença isso foi você mesma Rita essa live merecia 3 horas maravilha professor muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade muitíssimo obrigada a todos que estiveram presentes aqui na nossa live de hoje não deixe então de acompanhar as nossas lives de quinta-feira às 11 horas sempre a gente trazendo conteúdo relevante em matéria de licitações e contratos na próxima quinta teremos outro convidado especial então fique atento aqui no Instagram da Efect muitíssimo obrigada viu professor pelos esclarecimentos prestados por todo o aprendizado de hoje muito obrigada e é sempre um prazer dividir essa tela aqui contigo tá bom eu que agradeço aí o convite fico à disposição tiver alguma dúvida quiser mandar pra mim pode mandar que eu respondo maravilha professor muitíssimo obrigada até a próxima tá bom obrigado pessoal forte abraço tchau 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 Obrigado.